Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa e sobrenatural. Eu sou o bispo Tiago Garcia e venham com esta oração contra a inveja. Serão sete dias de oração, todos os dias, às 21 horas. Não durma, não vá dormir sem ouvir essa oração para que toda inveja, ela caia por terra, ela saia da sua vida. E Deus é poderoso para isso, Deus é poderoso para quebrar toda maldição. Então, todos os dias, durante sete dias, você vai ouvir essa oração para a tua vida. Provérbios, capítulo 14, versículo 30 diz, O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, tanto de quem tem inveja das outras pessoas, como de quem recebe essa carga negativa de inveja. Mas durante sete dias dessa semana, eu, bispo Tiago, estarei orando para repreender esse mal da sua vida. Então, feche os seus olhos aí e vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz agora para orar por esta mulher, por este homem, por esta pessoa que me ouve. Essa pessoa, meu Deus, que nada tem dado certo na vida dela. Ah, meu Deus, é um passo para frente e dez para trás. Ela não pode conquistar nada, que já tem gente, meu Deus, invejando. Já tem gente elogiando, falando, meu Pai. E depois de um tempo, começa a dar tudo errado, começa a quebrar tudo. Tudo se acaba, nada dura. Mas eu repreendo agora dessa vida inveja. Eu repreendo dessa vida agora o olho grande. Eu uso a autoridade que há no nome de Jesus para te repreender. E eu repreendo essa maldição. Eu repreendo esse mal. Eu repreendo toda a força contrária, toda a força maligna. Toda a raiz de amargura e de inveja desse coração. Eu digo a você, inveja, ouça a minha voz. Nesta noite eu declaro. Você vai sair dessa casa. Você vai sair dessa família. Você vai sair dessa vida em nome de Jesus. E eu profetizo que essa pessoa que me ouve agora, ela vai ter uma vida abençoada e plena. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Olha que Deus abençoe você. Não tem inveja que vai resistir na tua vida. Depois dessa campanha de sete dias contra a inveja. Tá bom? Não perca nenhum dia. Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.